galera seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal seu John Tassilva seja bem-vindo ao JLS Gameplays vai até onde volta aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal no nosso canal de Fire Cry 3 a gente vai continuar aqui no nesse próximo vídeo onde a gente parou né a gente pontua a citra hoje que é citra né se não tiver errado a gente vai continuar daqui a gente tem aqui a gente tem que ir ali que moço quer falar comigo cara eu nem explorei aqui direito vamos ver tá aqui que tem aqui eu posso entrar lá mano se não me permite não não tá e eu estava deitado ali né pelo que parece e nem ali a gente pode beleza a gente tem que ficar atrás daquela faca louca de que a gente viu no o nosso sonho tá tá o lado ruim da cidade e qualquer lado ruim da cidade galera qualquer lado ruim da cidade tá tá vamos lá é por onde vamos ver onde está a nossa missão a gente pode dar um a gente pode dar uma viagem rápida a gente aí né é estranho né é estranho né galera vamos lá então né o macaco ver macaco bom e vamos ver transporte rápido e estranho mas a gente a gente faz o que a gente Tenta né Vamos ver onde Aqui ó Aqui é minha cama Ó Aqui atrás tem um pôster Aqui ó Pôster do Superman E aqui desse lado aqui ó Tem um pôster do Um pôster do Do Batman Tá Que que é pra me fazer É o que é o que é do meu sonho Sério Não parece que está fazendo muito bem Mas eu gosto de ser um pôster É fácil Você só tem que deixar E ir Não vamos correr Pra não chamar Pra não chamar muita atenção Deixa eu visitar o bar Acho que o bar O que que tem aqui dentro A gente pode entrar dentro desse lugar Tá O Dei a face que é de lugar Então Eu olho pra lá Eita cansa lá Tá Galera já deixa seu like Comenta O que que você acha do vídeo Compartilha com seus amigos Vamos A gente tem uma meta Vai chegar a mil inscritos Fazer o canal ser monetizado Então me ajuda galera Pra ter os mil inscritos galera Quem sabe A gente tá com 186 inscritos E me ajuda a bater essa meta De mil inscritos galera Tá Tá Todo lado certo Algo me diz que eu não estou do lado certo Do bar Tá Onde que eu entro no bar Por aqui Ah tá Tem uma porta aqui Putz Você é muito burra Você é muito burra Encaixar o homem de branco O homem eu ouvi falar da mulher de branco Mas no homem de branco Eu nunca ouvi falar não Se for jogar Pelo amor de Deus Eu não sou mãe jogar não Pelo amor de Deus Não jogo Não Mas se for poker Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha ele ali Menin white Você ouviu sobre snow white? Calma sobre snow white Every time you tell this story We're playing What the hell are you talking about? Não é o caso de cá De cá de presidencial Next thing you know Ele está matando A gente com machete Ah Essa é a melhor visão De a história que eu ouviu Você arruinou o drama Parece que Hoyt precisa entrar Se é verdade Hoyt vai fazer um rápido trabalho Para o cara Provavelmente Matou ele com a machete Nós já fizemos Com o proprietário A gente Hoyt é um artista Você vai matar Esse é especial Am eu certo? A gente A gente A gente não sabe Não sabe Não Tudo Tudo A gente ganhou dinheiro por isso? O que é o cara mano? O que você tá seguindo um cara? Nada a ver velho. Você tá louco, Thiago? Agora que você me falou que você não pode deixar o cara te ver? Não, fala pra mim galera, isso foi um bug mano, não é possível, o jogando me falou que tinha que esperar. Ubisoft, pô Ubisoft, demorou demais pra avisar uma bagulha ali em Ubisoft, caramba mano. Que importância na Ubisoft, sem desica mano, sem desica. Mano, eu joguei pra ajudar o canal Ubisoft. Tá, entendi que não é pra ir rápido, o cara não pode nos notar, beleza. Não seja visto pelo estranho, mantenha distância. Tá, entendi, calma. É uma missão tipo Assassin's Creed, né? O cara, eu tenho que seguir o cara, o cara não pode me ver. Eu tô vendo ele aqui, Ubisoft. Vamos parar em. Eu tô vendo ele aqui, Ubisoft. Vamos parar a sacanagem hein. Mentira, Ubisoft, você é desenvolvedor a top, eu vou amassar Assassin's Creed. Olhando o peixe. Tô vendo ele ali, ó. Tô vendo ele ali, Ubisoft. Para de graça hein mano. Eu tô vendo ele ali, Ubisoft. Eu tô vendo ele ali, Ubisoft. Não, 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 não. Ei! F***, 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 essas palavras te interessam? Estou trabalhando hoje, gente. Nós estamos, gente. Chocolate, 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 refrigerante, refrigerante. Simplesmente isso, tá? Assim, essas palavras, ele gosta de chocolate e refrigerante. Eu acho que não combina mais chocolate com refrigerante. Tá, gente, não deixa eles não ver, né? O que você fica? Oi? Tô conversando com você é. Ôi, você quer alguma companhia? Você gosta do que você vê? Aham. Tá, deixa eu ver agora. E aí atrás do que eu gostei, peraí. Esse cara já vem Já pensa uma nozeira, né Você é muito chato Vamos fingir que a gente está conversando, senhor A gente está conversando aqui Numa boa Beleza, nossa, mano Tô bêbado, tô caindo Não sei Perdido Tá Tô na mira, Ubisoft Para, mano Tô escondido, tô escondido, Ubisoft Para com isso, hein Tô escondido, Ubisoft Para com isso, hein Ele vai entrar ali naquela porta E a porta abriu magicamente sozinha Lado ruim da cidade Entra na cabana e confronte o estranho Tá bom, né Pra que fazer isso? Não sei Que porra é Que porra é Sinto aqui Oh my god, eu vou ter rosa, né Você não sai e me enfrenta, seu trouxa Mas cadê o C, mano Mas cadê o C, mano? Então, você é um real patriota? Ou um dos aqueles Walt Whitman hippies que cria quando a jean store runs out of pocket squares? Um real patriota? Bingo Tô com certeza, mano Ah, você tá aí dentro, mano Seu trouxa Ah, você tá aí dentro, né, mano Escondidinho, rapaz Beleza, a gente achou Ah, você tá aí Ah, você tá aí O que você tá aí? Um tipo de espinha? Não vou confirmar ou desculpar isso É só brincar com você Eu trabalho com Langley, agente Willis Huntley Oh, ótimo Eu preciso pedir ajuda do armazão e do governo Você não pode Eu sou imbede Não estou realmente em contato com a inteligência central Então, você está aqui Não, você está brincando? Eu tenho um todo um equipe Eles estão no campo, mas eles vão voltar Essas scans que eles enviaram Eles abriam uma cana de gos Eu acho que ele tá mentindo Ah, que susto Flamenwerfer Flamethrower Flamethrower This beauty was invented in Krautland Hoyt Volker Is the boss of a very good friend of yours Voss He also happens to run the largest slave trading ring In the South Pacific On top of that, he grows drugs If we set fire to his fields and his boat He's gonna canoe over to this island I get what I want And we learn more about your friends Capiche? I feel like That's only an Italian thing Only Italians can say that It's like spraying furniture gold You know what I mean? No Anyway, here's the gun Wow Thanks That's what I like to hear Don't forget the boat Yeah, I got it I'm trusting you on this thing with Hoyt Acho que é melhor você não Acho melhor você não confiar nesse cara não Mas tudo bem Saia Segura para interagir Tá, isso aqui a gente pega depois Beleza Acho que agora falta um A gente pega o nosso negócio de volta Não liga, não liga Tanto que me acorde mais perto A encontrar meus amigos Tá, onde que eu vou? Tem uma torre ali pra gente liberar Tá, a gente vai lá então, né? Talvez o Dennis sabe mais sobre Hoyt Tá Ei, Dennis? Jason, o que você encontrou? A visão me levou ao homem em white Turns out he's a spy or something Funny I've never heard of such a man here on the island Yeah, he told me about Voss's boss, Hoyt Hoyt, Volker Stay away from him, Jason You think Voss is crazy? All the evil on the island It comes from Hoyt He took Voss's mind away from him It is he who pulls the strings Wow Okay, I'll be careful Uh-huh, obrigado por você se importar com a gente Ok A gente tem que subir lá em cima pra gente Desbloquear essa área aqui, né galera Tá, a gente anda pra cá A gente anda pra cá Ah, hum, tá feitivo Tá feitivo, cara Nossa, que medo de cair, cara Ah, hum, cara do céu Não, filho, não pula assim Você mata o papai do coração, filho Você não é meu filho Mas eu te chamo de filho, tá Uh-huh Que medo desse mano cair, velho Puts, grilo Onde que eu vou, cara? Pra lá Puts, grilo, cara Sobe Caramba, velho Meu Deus Ah, tem uma escada aqui Eu não tinha visto Eu não tinha visto a escada, velho Me perdoa Cheguei a plantações de droga Tá, a gente vai fazer isso no próximo episódio, tá No próximo episódio a gente faz isso Tá, tem uma escada ali, velho Acho que agora eu vou atrás de uma Um lugar pra gente liberar, né Que porcaria é essa, velho Que coisa é essa, meu truto Eu vou agora atrás de carneiro também Pra gente conseguir abrir mais uma coisa, né Não era pra mim fazer isso, mas tudo bem Tá bom, a gente aprende, né Com nossos erros A gente aprende com nossos erros, né, galera Vamos, filho Abre mais um bagulho aí pra nós, velho Olha, tem alguma coisa aqui Tá O lugar que a gente tá Onde a gente vai Ó, tem Esse bicho aqui Tem esse bicho aqui Tem esse bicho aqui Que eu não sei o que ele é Esse lugar é muito perigoso Muito Que que é isso Vamos lá Acho que eu nunca fui nesse lugar, mano Que que é isso, velho Esse analisador também está disponível, mano Tá Que que tem pra lá Eu tô curioso Vamos dizer, certo Que esse jogo é meio doido Ele me mata do nada Tá Tá Uh Vamos lá Beleza Tá aqui Que a gente pode criar aqui Eu quero criar mais um coldre, mano Bolsa de munição Coldre de arma, mano Co-de de arma, mano Que que eu preciso Coldre de tiro Curo Code Tá, a gente precisa do couro de veado Beleza A gente precisa do escuro de veado Acho que eu vou fazer isso agora Vou Muito bem fazer isso agora Que eu quero levar com a gente O nosso O nosso Eu posso falar O nosso arco, mano Acho que o arco é muito importante Pra essa jornada Que que é isso, velho Não Eu não quero Isso é Deixa eu andar aqui no mapa Deixa eu Onde que eu tenho veado Por aqui, mano Onde tem veado Por aqui, velho Cadê os veados, velho Ó, cadê os veados, velho Ó, os veados tá aqui, ó É veados aqui, velho Sério, mano Sério que é veado aqui, velho Vamos lá Pra gente continuar Pra gente pegar uns veados, velho Pra gente Conseguir colocar E adicionar mais um coldre A gente levar três armas Eu não quero deixar minha Meu negócio pra trás, né, cara Eu não quero deixar meu negócio pra trás No próximo vídeo A gente faz a missão principal, tá, galera? Tá A gente tá aqui Vamos pegar munição Tá E... Já vamos dar uma olhada aqui Na criação de novo Aqui, ó Cole de arma O que a gente precisa? O veado é aquele mesmo O veado O que eu preciso pra... Tá, a gente precisa... Couro de... Tá, beleza Mas eu acho que lá é o veado mesmo, mano Ah, eu acho que é, velho Mas vai na tarde daquele veado, velho Aí vai Deixa eu até marcar aqui no mapa, velho Cadê ele? Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ele aqui, ó Tá Beleza aí, galera? Beleza, galerinha do mal Deixa eu pegar uns veado ali Pra nós fazer uns coldre, mano Beleza Beleza, galerinha? Se você se machuca, eu te mato, seu trouxa Tá A gente já abasteceu tudo, né? Eu deveria tá fazendo esse carro Eu deveria, mas eu sou meio retardado Então a gente vai de a pé mesmo, né, galera? Tá Isso aí que é 7 e 37 Já deve ter saído a escalação no São Paulo uma hora dessa Isso aí é sempre uma hora antes do jogo, né? Hum, tá Tem torre pra desbloquear aqui, velho? Nossa, velho A gente tá muito longe, mano A gente tá uns 500 metros longe Mas tudo bem, a gente vai de a pé, dane-se A gente vai pelo mato? Porque pelo mato é melhor Ó, tem gente ali E a gente não tá um pinto interessado em salvar ninguém Tudo bem Vamos por aqui Eu não sei, mano Tá, ele matou os... Tá, ele matou os... Sobrevivente lá Pra gente Tá Tem cara em tudo quanto é lugar, velho Isso aqui é zica, mano Tá, a gente vai pra lá agora A terra dos veados, velho A terra dos veados, mano Vai matar A gente precisa fazer um kudri, né, velho? Eu não consigo ficar sem minha Eu não consigo ficar sem minha O que eu posso falar, gente? Tá perto Acho que a gente já tá perto aqui, galera Do lugar onde estão os veados, velho Não Quero te roubar, velho Não Tem uma coisa que eu não tenho É isso, velho Habilidade pra dirigir Desculpa, mano Mas não é mentira, não, velho Então tá aí do... Do uns bichos aí Pra não ir caçar Pra não ir fazer uns kudri, velho A gente já achou os veados, velho Cadê os veados? O servo Não sei o que é essa porcaria Nesse bicho, velho Isso é um viado, um servo, mano Tá, já matamos um, né? Cadê, velho? Não matamos, velho? Sacanagem, velho Ah, tá aqui Não, não matamos, velho Sacanagem, mano Do tipo da que não gostamos, velho Ué Eu não matei? Caramba, velho Achei que eu tinha natado, mano Caramba, velho Achei que eu tinha matado o viado, velho Pô, carinha, velho Ah, ô, louco, mano Achei que eu tinha matado o viado, velho Caramba, o corpo do viado tá aqui Eu não tô vendo, mano Putz, grilo, velho Pô, eu devia marcar no mapa, né, mano? Tá, mas... Pô, cadê o viado, velho? Pô, mano Ah, ele não morre assim tão fácil Ah, ele não morre assim tão fácil Ah, se eu não morre tão fácil, né, velho Tá, peguei um Beleza Ah, peguei, tá aqui Consegui Consegui Caramba, velho Cor de reforçada Duas peles de tubarão O que eu preciso pra fazer aqui? Isso aqui, eu preciso... É... Tá Mas deixa eu dar um... Um negócio rápido ali, primeiro Ah, tá aqui, ô, ele aqui Nossa, vou até pra cá mesmo, mano Vamos pra lá mesmo, galera Vamos pra lá mesmo Vamos pra lá mesmo Tá A gente conseguiu fazer nosso coldre, moleque A gente pode pegar aqui agora nosso arco Tá, a gente pode pegar nosso arco A gente pode... Pode vender uma coisa Aqui Muita planta, né, cara Isso aqui é foda, velho Importância, mano Eu posso colocar aqui Beleza É só eu intercalar, ó Eu tenho uma metralhadora Uma de fogo Depois eu tiro essa daqui Mas eu não vou querer usar isso aqui Depois eu vou colocar uma... Uma sniper Vê que dá pra mim Mais pra mim fazer aqui Escopeta não Fusil de assalto É o fuso de assalto que eu tenho, né Personalizar Ah, o que que é isso? Ah Essa daqui dá pra... Putz grilo, velho Minha pistola Tá Ah, velho Ah, mano Essa daqui dá pra mim colocar Pegar Porque eu prefiro... Eu preciso colocar isso aqui, ó Eu prefiro colocar, velho Porque aí é melhor Tá E na minha pistola, velho Colocar também, mano O que eu tenho ali, mano? Posso vender alguma coisa? Folha azul Tá A gente Vai testar já Essa daqui Cadê? A gente tem que ir lá embaixo Beleza É aqui, velho Que eu preciso ir, mano Pura, bicho É lá embaixo, mano É muito pertinho Eu tô... Tá vendo errado ali, mano Tô, cara Que brincadeira, né, mano Eu sou tão burro assim, velho Tô, cara Apertei errado Não Filho Nossa, melhor abrir o R1 Eu quero testar Vai, isso aqui Vai, mano Eu quero testar Pra ver como que Vai ser o meu desempenho Com esta arma 33 minutos de vídeo A gente vai tentar Adicionar mais um Cooler de arma, mano Mais um Só vem E aí? Parou É foda, mano Que É foda, mano Essa arma é muito ruim Você dirá a tua, mano PR corpo Ó, corre Ó, é 300 conto Eu Gastei dinheiro Atondo o bagulho, mano Tá A gente vai lá embaixo Ali, ó Não Não, mano Para de matar Meus bichos Filha da mãe Morri Cacete, velho Eu não consegui matar Esse bicho chato Sacanagem Sacanagem Putz A câmera bugou Foi mal, galera Só Só Rapidinho Isso acontece ao vivo Isso acontece ao vivo, cara Isso acontece ao vivo, cara Acontece, acontece Vai ser rapidinho Vai ser rapidinho, galera Já voltamos já Talvez o Dennis Não, velho Não, velho PC câmera Tá Foi mal, galera Agora vai Agora vai Aí Deixa eu Desativar Ótimo Bom A gente Arruma Agora Acontece ao vivo Né, galera Acertando No meio Do vídeo Tá Acho que Aqui tá bom Ótimo Bom Depois eu Arrumo A sincronização Nela Caramba Onde eu tô Nela Ah, tá Eu tenho que vir aqui Eu não vou terminar Esse vídeo Enquanto Eu não Consegui Arrumar Um coldre melhor Pra minha arma, mano Do meu Do meu Do meu Arma, não, mano Tô meio louco já Do meu Minhas flechas Tá Vai ser bom A gente Procurar uns Tubarão Depois Eu acho Que sim Bom Sobe Seu trouxa Sobe Tá Cadê os bichos Cadê os bichos Cadê os bichos A gente vai Bem devagarzinho Para os bichos Não correr Se vir uma onça De novo Eu vou ficar Muito brabo Me dá sua arma Quero sua arma Sua arma é muito melhor Dá sua arma Ô, mas que cacete Viu Isso Me dá a arma dele, mano É Tá Tá Você vai sair daí Por bem ou por mal Ai meu Deus Ele é muito burro Muito burro Caramba, velho Você é muito burro, mano Você merece um prêmio de burrice, velho Aí Você fez eu atirar Você espantou os animais Daqui, mano Que merda você é, viu Seu trouxa Do caramba Ó Espantou os bichos Daqui, mano Pô, velho Você também é um trouxa Viu, velho Não te esgrilo, viu Ah, tem um ali Vamos ver se eu consigo acertar ele Com a flecha De um jeito, não Ah, sério, mano Eu não vou conseguir pegar os bichos, né, velho Não, eu não vou, mano É ele lá Tá ele lá Ele tá descendo ali, velho Será que eu consigo pegar ele agora? Fla, cadê ele? Tá, a gente conseguiu Eu Preciso de mais um, velho Tá, você correu pra cá Tá, consegui Consegui mais um Aí já consegue criar aqui, ó Isso aí Agora a gente dá uma viagem rápida Pra lá Tem um porco aqui, né Vou sair daqui antes Tá, onde a nossa missão É onde? É onde a nossa missão, velho Aqui A gente dá uma A gente dá um transporte rápido lá É melhor É isso aí Mas eu gosto de ser um púpeto Ser um púpeto é fácil É só deixar de ir Deixe tudo ir E seguir os sonhos Quanto que eu posso Me Ser um púpeto é fácil É só deixar de ir Deixe tudo ir E seguir os sonhos Eu não posso entrar em nenhum lugar Pra me Comprar arma É fácil Você só precisa de deixar de ir Deixe tudo ir Menos, galera Eu vou ficando por aqui Deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações E é isso aí, galera Compartilha com seus amigos Galera Pra gente conseguir bater Mil Mil inscritos no canal É a meta do canal É minha meta Bater um mil inscritos E o canal ser monetizado E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Fui E aí E...